Um truque pra você sempre ganhar o jogo da velha, você começa na má ponta, aí o cara vai falar, eu sou bonzão, coloco no meio, aí se você coloca aqui, aí o que acontece? Não, na verdade não precisa nem colocar aqui não. Cara, o meu quase se ganhou na movimentação, hein, Prato? É não, você tem que colocar aqui. Aí se ele colocar... Aqui, você coloca aqui. Aí ele vai ter que colocar aqui, aí ele coloca aqui. Isso, beleza. Eu sei que eu ganho o que lá. Aí, não. Aí eu perdi pra mim mesmo. Esquece, cara. Porra.